Música 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 Que a sua cruz nem me aponhei Salta-se no céu E agora não passei Pra te engaçar e guanhar Quis eu, quis só mentir Pra ganhar e morrer E agora não passei Puleba, pulega, enda e o seu colar Põe-pulega lislai, põe-põe-põe-nã-lã Avetu, põe-põe-tú, Avetu, põe-põe-tú, Avetu, põe-tú Avetu, põe-põe-tú Avetu, põe-põe-tú, Avetu, põe-tú Ito pra me nato Ubatu, shakaloko nato Zona na me nato Kurno e daratou Daratou Obatu 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 Tchau.